A cantora Jojo Todinho decidiu abrir o jogo sobre o fim do relacionamento com o empresário Márcio Filipe. Nesta terça-feira, 19, a famosa contou que o término cedeu por conta de uma traição. Ao abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, Jojo foi questionada sobre o seu novo status de relacionamento. — Por que você parou de sair com o cara? — Aposto que o menor vacilou — perguntou um fã. Sem problemas em falar do assunto, a artista assumiu que a culpa sobre o término veio de sua parte, por conta de uma fé que teve durante sua viagem para Paris, na França. — Quem vacilou fui eu. É, gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o quê? É isso, disse ela, que viajou para a cidade para participar da Semana de Moda. Na última semana, Jojo anunciou o término para os seguidores, sem dar muitos detalhes. — Não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. — É uma pessoa legal e bacana. Mas, gente, não teve como — brincou ela. — Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. — O INSS não pagou direito a minha aposentadoria, então a Piranha está on novamente. — Eu me desaposentei. Estava Piranha aposentada, não estou mais. A mãe está mais que on. — E é isso, completou Jojo. O relacionamento de Jojo com Márcio durou pouco tempo, mas foi o suficiente para ter algumas polêmicas. Logo no início, a artista foi alvo de críticas por supostamente iniciar o namoro com um homem comprometido. Pouco depois de assumir o namoro, a fanqueira teria sido alvo de uma polêmica por supostamente Márcio estar tendo um afer com uma manicure do Rio de Janeiro, o que lhe rendeu diversos comentários. A famosa precisou vir a público para tentar-se defender. — É muito difícil ter que ouvir e ler coisas e ficar calada, mas eu vou falar um negócio para vocês, calado vence, e vence muito e é uma frase que foi um pastor que falou para mim, que é melhor ter paz do que ter razão. — Eu sou uma mulher de... negócios. — Anote, vocês nunca mais vão me ver brigando por ninguém, discutindo por ninguém, disparou. — Disparou. — Não estou nem aí, eu sou conhecedora do meu caráter, o justo não se justifica. O ônus da prova é de quem acusa. — Está-me acusando que tem como provar. — Então coloca aí, que eu não discuto mais. — As pessoas vão ficar batendo cabeça sozinhas, concluiu a famosa. — Obrigada.